Música Me encanta a emoção Passei a cerquinha De arame farpado O anjo encorpado Me olhou do espigão Música Na porta do rancho Berrente a soleira Desbarrei na roseira Levei o maranhão A linda roseira De rosas vermelhas Puxava a orelha Do filho frujão Passei a saleta E fui pra cozinha No campo ainda tinha O velho fogão Olhei pra parede Meus olhos pararam E meus pés ficaram Pregados no chão Música Vem na parede Um rosto traçado E há tempos passado E um frio de carvão O tempo e a chuva Molhou o rabó E fez o redor E por tal perdição O que fez eu criança E dou-te uma nota No colo da santa Segura em suas mãos Seus olhos estavam Radiantes de brilho Segurando o filho E dando a benção Deixei os meus olhos Em paraela Pintada na tela Da minha ilusão Marginha querida Meu grande tesouro Você é de ouro E não de carval No mundo onde há E de loucas estradas Eu sei não sou nada Sem sua proteção Senão desta